Olá pessoal focados nos vídeos da VIP Car West Voltamos com a demonstração de reforma e revitalização do paralama dianteiro da moto Honda Strada CBX 98 Como apresentado no vídeo anterior, a carenagem estava quebrada, com trincas, faltando partes Então a gente fez uma solda plástica, ainda falta lixar e pintar E aos poucos vocês vão conferindo o resultado Interessados, contactar VIP Car West através do telefone, prefixo 31, fone 96276566 Também acesse VIP Car West no Facebook